Eu não quero viver em um mundo sem bar. Não sei qual vai ser o novo normal, mas definitivamente não quero viver em um mundo sem bar. Não é pelo álcool, acreditem. Se fosse só para beber, eu ficaria em casa com o meu estoque de garrafinhas. Não tem nada a ver com porres e sacos ou qualquer outro comportamento autodestrutivo. Ao contrário, amigos, bar é a celebração da vida, do amor, da inteligência e do companheirismo. No final da linha evolutiva, podem apostar o que se vê um homem sentado num balcão, tomando uma cervejinha em paz. Sem bar, o que nos resta é o meteoro, ou a pandemia. O bar é a arena das nossas maiores emoções, o consolo de quem perdeu, o pódio dos campeões. Sou um sujeito adaptável, posso viver sem muitas coisas, abro mão de quase tudo. Mas um mundo sem bar é um mundo pior. Eu não quero viver em um mundo sem amendoim, porção de azeitona ou pururuca. Eu não quero viver em um mundo sem saideira. E definitivamente não quero viver em um mundo em que eu não possa desenhar no ar aquele gesto universal que, em qualquer idioma, significa... Fecha a conta, por favor? Um mundo sem bar é um mundo sem as melhores pessoas. Vai por mim! No bar, todo desconhecido ganha um voto de confiança imediato. Todo estranho, confirma Rousseau, e é bom por natureza. O bar é a nossa maior invenção, é a nossa alma coletiva, nosso colo de mãe. Bares funcionam como postos de abastecimento da humanidade. Enche aí o meu coração com a sua melhor gasolina aditivada de alma. Um brinde! Saúde! Eu não quero viver em um mundo sem bar. Quando tudo isso passar, vou sair de casa e ir direto para um balcão de bar. Quem puder, vença! Eu não quero viver em um mundo sem bar. Quem puder, vença! Eu não quero viver em um mundo sem bar.